Olá, voltamos com a cobertura das comemorações do dia do diplomata. Daqui a pouco no Palácio do Itamaraty acontece a cerimônia de formatura dos alunos do Instituto Rio Branco. São 30 novos diplomatas que vão trabalhar na relação do Brasil com o mundo. O repórter João Pedro Neto conversou com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, que explicou qual é o principal papel dos diplomatas brasileiros que ingressam no serviço público. Veja só. Pois não. Bem, os diplomatas são profissionais do serviço público federal, são formados para uma escola que pertence aqui ao Ministério das Relações Exteriores, o Instituto Rio Branco. Antes de ingressar no Instituto Rio Branco, precisam ter concluído já um curso nível superior. É um corpo de funcionários organizado em carreira, onde se acende, os degraus dessa carreira são acendidos, são percorridos pelo mérito, basicamente pelo mérito. E é um corpo de funcionários voltado para a execução e a formulação da política exterior do Brasil. Como o Brasil se relaciona com os demais países do mundo. Esse relacionamento é feito, é coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores. É claro que esse relacionamento se faz também por outras agências do governo, agricultura, defesa, fazenda. Mas quem coordena isso, que dá a linha geral e mesmo a execução das questões-chave são os diplomatas. Os diplomatas são os funcionários públicos que executam a política exterior brasileira. Formulam e executam a política exterior brasileira, que é como o Brasil se relaciona com o mundo. E esse relacionamento se dá de muitas maneiras. Se dá de uma maneira como, por exemplo, a promoção das exportações brasileiras, a atração de investimentos, a sustentação de políticas internacionais que nós defendemos, como, por exemplo, a política de não proliferação de armas nucleares, a política de valorização do meio ambiente mediante acordos internacionais. Nós trabalhamos muito próximo do Ministério da Defesa. Temos aqui, especialmente na América do Sul, um trabalho importante coordenado com o Ministério da Defesa, com a Polícia Federal, de contatos com os países vizinhos, que são dez, para combater os crimes transnacionais. Enfim, tem uma atividade muito diversificada. O diplomata também tem uma função que, muitas vezes, o brasileiro que está no exterior acaba por conhecer, que é a assistência dos brasileiros, assistência à comunidade brasileira que vive no exterior, dos brasileiros que andam pelo exterior. É um trabalho consular importante, documentação, resolução de problemas com a legislação local. Então, atividades muito diversificadas. O diplomata colhe informações também nos postos onde eles atuam, eles captam informações, transmitem as informações para o gabinete do ministro e informações úteis para a própria formulação da política externa brasileira. Um trabalho muito diversificado e muito importante para o Brasil. Que qualidades, que características são esperadas aí desses servidores? Olha, eu acho que o diplomata tem, precisa ter uma série de requisitos da sua formação profissional, né? Disciplinas que são ministradas aqui, domínio de línguas estrangeiras, economia, história, ciência política, que aqui nós temos a formação do Instituto do Branco, uma formação muito completa. Ele tem que ter vocação, tem que gostar disso. Um diplomata que consegue passar pelo concurso duríssimo do Itamaraty, que antes disso já se formou numa faculdade. Se fosse trabalhar na iniciativa privada, poderia ganhar muito mais do que ganha um servidor público. Então, tem que ter vocação, vocação de serviço. E tem que ter uma qualidade que é gostar do Brasil, gostar da gente brasileira, se identificar com o Brasil. Em resumo, a palavra talvez esteja saindo um pouco de moda, uma qualidade importante, é mais que uma qualidade, um sentimento, que é o patriotismo. A formatura dessa nova turma, ela se dá justamente no dia do diplomata, que é uma homenagem ao varão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. O que representa a data, né, do dia do diplomata e também a formatura dessa turma nessa ocasião? A formatura nessa ocasião, no dia do diplomata, é um culto a uma tradição. Todos os anos nós realizamos aqui uma cerimônia em que vêm as famílias, o presidente da república comparece. É a manutenção de uma tradição. A tradição tem o seu valor aqui na diplomacia brasileira. São, digamos assim, são estacas que sustentam a construção atual, a tradição. E é a comemoração do barão do Rio Branco, que é um personagem importantíssimo na história brasileira. O Rio Branco foi ministro de Relações Exteriores por 10 anos. Ele foi um ministro de Relações Exteriores, tem uma função muito importante na afirmação do ministério, na política brasileira. Ele era uma pessoa de grande prestígio, grande prestígio. Ele ajudou a promover a ideia da diplomacia como instrumento de ação do Estado brasileiro. Foi alguém que fixou um princípio muito importante na nossa diplomacia, que nós cultuamos até hoje, que é o princípio do diálogo, da negociação. A arma do argumento. Ele contribuiu para que nós tivéssemos, e outros diplomatas antes dele, as nossas fronteiras hoje demarcadas. As fronteiras brasileiras foram todos resultados da diplomacia. Nenhuma delas foi resultado de guerra. Nós nunca tomamos território de ninguém. Tudo que nós temos hoje, esse imenso território brasileiro, é, claro, conquista do povo. Trabalhadores, missionários, soldados. Mas quem consolidou essas fronteiras com segurança foi a diplomacia. E o Barão de Rio Branco é um exemplo de diplomatas voltado para isso, para definir os limites entre o Brasil e o resto do mundo. Como o senhor bem colocou, a diplomacia brasileira tem tradições muito fortes. Eu queria que o senhor falasse, então, justamente quais os pilares, os princípios da política externa brasileira. Os princípios da política externa brasileira são muito fáceis de se encontrar. Eles estão na Constituição. Além das práticas diplomáticas, das tradições, de uma certa linguagem, eles estão fixados na Constituição brasileira. Logo, na abertura da Constituição, os primeiros artigos, você tem definido quais são esses princípios. O que é o princípio da não interferência nos assuntos internos de outros países, na busca de soluções negociadas para o conflito, no respeito às regras do direito internacional, no banimento das armas atômicas, a integração política, econômica e cultural da América Latina. São princípios, princípios, prevalência dos direitos humanos, você já disse, são princípios que norteiam a nossa política externa e que se encontram facilmente, porque estão na Constituição. Uma última pergunta, ministro. A turma que se forma amanhã, ela leva o nome da Marielle Franco, vereadora assassinada no Rio de Janeiro no mês passado. O que isso representa? Eu penso que a maioria dos que se formam não sabiam da existência da Marielle Franco, antes da tragédia, antes do assassinato. Mas o assassinato da Marielle e também do motorista que a acompanhava, chamaram atenção para as causas que ela defende. Eu não quero entrar, digamos, no alinhamento político partidário que ela tinha, que ela defendeu na sua vida, mas ela defendia algumas causas que são causas muito valorizadas por gente de outros horizontes políticos e que nós aqui no Itamaraty valorizamos e que essa turma resolveu homenagear. Que a tolerância, que a inclusão, que a não discriminação, que a paz. Então, são valores que são valores fundamentais também do povo brasileiro, que nos identificam como povo. Só lembrando que a TV NBR vai transmitir ao vivo o discurso do presidente durante a comemoração do Dia do Diplomata daqui a pouquinho. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.